Governador, hoje dia 5 de maio nós conseguimos reabrir o Memorial Rondon, reabrir ele com a exposição e todos os serviços funcionando. Foi um trabalho muito grande da equipe da Secretaria de Junta de Turismo, juntamente com o novo secretário, o senhor Gilberto, que nos ajudou também bastante, o Jaime Okamura. E hoje dia 5 conseguimos reabrir aí essa grande obra que o senhor realizou.